O mar e o respeito que impõem. Quando assim anda, se a uns assusta, para outros é um desafio. E há quem diga que não há outro mar como este da Nazaré e as ondas que aqui dão à costa. Voltou a crescer por estes dias paredes de água com muitos metros, 10, 20, em alguns casos mais de 30. Estão cá os melhores do mundo. Está cá o havaiano Garrett McNamara. Há ano e meio, aqui na Nazaré, fez história no surf ao desafiar a maior onda de sempre, quase 30 metros. Esta segunda-feira, logo bem cedo, a que apanhou pelo caminho parece ser bem maior. Ainda não existe uma confirmação oficial, mas visto assim, o homem e a onda percebe-se bem a dimensão deste duelo. Estão já dois peritos norte-americanos a olhar para as imagens, para certificarem depois o tamanho desta onda. A fotografia começou bem cedo a circular na internet, tornou-se mais um fenómeno viral, o mais recente por cá, nas redes sociais. O norte-americano e a história que por cá faz, ele pode ser estrangeiro. A onda é portuguesa e o que dá à costa traz também um certo orgulho. Existem também surfistas nacionais a desafiarem as ondas da Nazaré. O mar assim deve andar durante os próximos dias e torna-se este cantinho de Portugal numa verdadeira referência em todo o mundo, como destino turístico para quem gosta de desafiar ondas como estas.